A gente vai falar sobre esse tema, que virou, na verdade, uma febre, né, gente? As doenças causadas por vírus, também conhecidas como viroses, acometem várias pessoas todos os anos, principalmente nesse período do ano, doutor, é? Nesse começo? Nesse começo do ano, né? E são bastante conhecidas pela população. E nessa época do ano, os casos de virosos se intensificam devido às chuvas. É um problema, né? Essa mudança climática causa muito isso. Por isso que a gente está recebendo hoje, convidamos o infectologista Thiago Vasconcelos pra conversar sobre esse assunto, que foi sugestão sua aí de casa. Então você pode participar tanto pelo nosso Instagram, arroba 3219-2900, como também pelo nosso WhatsApp. Opa, troquei, né? Pelo nosso WhatsApp, 3217-2900, e também pelo nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais. Bom dia, doutor. Bom dia, Estante. Prazer receber você aqui hoje na nossa segunda-feira maravilhosa, com a mesa linda aqui, com as frutas, a minha querida Cláudia também, que está sempre deixando o nosso café da manhã lindão e saudável aí, com essas frutas deliciosas. Cláudia, um beijo. A Cláudia fica lá na Nova Ceasa, no Galpão Morangos, tá, gente? E ela deixa aí na sua casa todas essas delícias, todos os dias, se você quiser. Você também pode pedir aí as delícias da Cláudia. Bom, vamos falar aqui, estou com o telefone já aqui em mãos, pra você mandar mensagem pra mim, tá? Pro nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, e também pro nosso WhatsApp, como eu já falei, 3217-2900. Hoje recebo o doutor Tiago Vasconcelos, muito obrigada pela sua participação hoje nessa segunda-feira. O número de pessoas que procuram os hospitais com essa questão de viroses cresce e vem crescendo cada vez mais, né, doutor? Bom dia, Stephanie, bom dia a todos. Eu que agradeço o espaço pra poder estar conversando. Então, assim, de fato, as viroses sempre estiveram presentes aí na história da humanidade. Diferentemente das outros tipos de doenças, caso a micro-organismo, como doenças por bactérias, doenças por fungos, as viroses tendem a ser mais benéficas, mas quando elas complicam, elas tendem a ter uma mortalidadezinha maior. Como você falou, nessa época de chuva elas aumentam, principalmente por causa das arboviroses, doenças como dengue, zika, chikungunya. Já ia perguntar pra você, que arboviroses são essas? São exatamente essas doenças que normalmente tendem a ser sazonais. Elas tendem a aumentar nessas épocas da chuva, exatamente porque aumenta os criatórios dos vetores, do mosquito Aedes aegypti, no caso. Inclusive, a gente já até pontuou, já trouxemos aqui um especialista pra falar sobre essas arboviroses aí e os cuidados que a gente tem que ter em casa, porque elas podem se agravar bastante, né, doutor? Exatamente. E além do Aedes aegypti, outros insetos também acabam sendo beneficiados por esse quadro todo. Por isso que aumenta a quantidade de diarreias, a quantidade, exatamente pelo aumento da quantidade de moscas, por exemplo, que carregam nas patinhas delas ali, esses micro-organismos, que na grande maioria das vezes vão causar essas doenças gastrointestinais. A gente tem até uma matéria aí falando sobre essa virose específica, mas como é que é que acontece? Então, quer dizer que é pelas patinhas das moscas que vão circulando por aí, por onde passam, e vão triscando na fruta, no alimento, é isso, doutor? É assim que funciona? Exatamente, dessa maneira. Às vezes, num local onde não tem aquele ensinamento básico, correto, esgota seu aberto, fezes expostas, esses insetos pousam, esses materiais, depois pousam em alimentos, ou às vezes pousam até nas mãos, no corpo da pessoa, e aí, apesar da gente saber que a higienização das mãos é muito importante, às vezes a gente ainda peca, então, é importante fazer essa higienização das mãos antes de comer, ao sair do banheiro, exatamente para poder evitar que essas viroses aconteçam. Olha só, gente, a gente às vezes acha que é algo assim, ah, é besteira, ah, não é besteira, isso aqui eu nem peguei na dente, minha mão nem está suja, se realmente for olhar no microscópio, sua mão está imunda. Nunca vai ficar sem bactéria. Nunca vai ficar sem bactéria, né, doutor? Bom, antes da gente continuar aqui com a nossa entrevista, e também já respondendo perguntas de vocês aí de casa, pelo nosso 32172900, e também pelo nosso Instagram, rouba PGM, bom demais, vamos ver a matéria que a gente preparou para você aí sobre a virose da mosca, solta aí. A chegada do período chuvoso traz o alerta para as arboviroses, doenças provocadas por mosquitos e moscas. Algumas causam diarqueia aguda, inflamações no estômago e no intestino, como é o caso da virose das moscas, popularmente conhecida. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre janeiro e março de 2023, mais de um milhão de notificações foram incluídas no sistema do governo. A virose da mosca é a doença do trato gastrointestinal, que acontece através da aquisição de um vírus, de transmissibilidade, geralmente pela mosca, alimento contaminado, água contaminada, mão suja, que levamos à boca, e esse micro-organismo adentra e faz uma inflamação e uma infecção no trato gastrointestinal. Náuseas, vômito, distensão abdominal, diarreia e febre são os principais sintomas. Na grande maioria das vezes, os pacientes já abrem um quadro clínico com muita dor abdominal, diarreia e vômito. Piauí registrou um aumento nos casos de diarreia no ano passado. De acordo com a Secretaria de Saúde, em todo o estado, foram contabilizados mais de 91 mil casos. Teresina concentrou a maior parte. Mais de 37 mil pessoas foram afetadas pela diarreia na capital. O sudeste e o nordeste do país são os mais atingidos. Autoridades de saúde orientam alguns cuidados para evitar o contágio. Higiene. Se você não tem higiene ambiental, se não tem higiene sanitária, se não tem higiene do seu domicílio, perto do domicílio, você vai favorecer a proliferação de mosquitos, de moscas, e, consequentemente, aumentar a chance de adoecimento. Mas, se já estiver infectado, a orientação é repouso, hidratação, e, se necessário, recorrer ao médico. O tratamento, geralmente, é sintomático. Em alguns casos, raros os casos, onde tem a infecção viral associada à infecção bacteriana, a gente entra com o antibiótico direcionado para a infecção bacteriana. Mas a doença viral em si, não existe tratamento, é sintomático, e controle de diarreia, vômito e desidratação. Está vendo aí, né, gente? Então, realmente, é muito sério, né, doutor Tiago? E a gente tem uma cartela aí mostrando as principais viroses. Vamos colocar aí as principais viroses que estão acometendo. Olha aí, doutor. A virose da mosca, né? Tem aí sintomas e como prevenir. Bom, aí, outra cartela falando de todas essas viroses que podem estar acontecendo nesse período, doutor? Todas acontecem todo o tempo. Não importa, né? Não é questão do tempo. Não, não. Infelizmente, alguns vírus já conseguiram evolutivamente já ficar pertinentes ali sempre associados ao corpo humano já. Entendi. Tem alguma mais grave, doutor? Na verdade, é como eu lhe falei. Na grande maioria das vezes são vírus que as viroses são tranquilas, na grande maioria das vezes, mas quando elas tendem a se agravar, elas tendem a ser mais, ter uma mortalidade maior. Vamos falar de sintomas, né? A gente viu aí na nossa reportagem os sintomas que as viroses, principalmente a da mosca, causam, mas o sintoma que ela faz no corpo, o que ela traz para o nosso corpo? As viroses em si, elas sempre vêm com febre, que em algumas viroses são mais altas, outras são mais baixas, outras são mais brandas. Mas sempre vêm com dor muscular, com mal-estar, falta de apetite, fraqueza. Então, assim, para se poder fazer o diagnóstico de que virose é, é mais complicado. Até porque não ajuda muito, porque o tratamento é sempre o mesmo para todos eles. E isso separando em relação aos sintomas causados. Por exemplo, o HIV. O HIV, ele é um retrovírus, é também considerado uma virose quando a pessoa pega o HIV, que já é por uma outra maneira, uma outra maneira de infecção, que já é por sexo, compartilhamento de agulhas e tudo. Então, nesse caso, que é outro tipo de contaminação, já existe um tratamento que é mais específico para esse caso. Mas no caso de viroses da mosca, no caso de viroses respiratórias, já nesses casos de viroses mais gerais, não existe um tratamento específico. Dependendo do que a pessoa estiver sentindo, se faz o uso do medicamento. O diagnóstico e o uso do medicamento. A gente tem até aí, novamente, a virose da mosca, febre, dor no corpo, coriza, diarreias, vômitos, desconforto abdominal, ardência nos olhos também. Olha aí, gente, vários sintomas que você possa sentir se você tiver aí com essa virose da mosca. E é bom você ficar sempre atento, né, doutor? E o aumento desse número também é por conta da não prevenção. Exatamente. A não prevenção é a principal causa. E os dois pilares disso, nesse caso, é, de fato, a falta de higienização e a desidratação. Que, às vezes, até tomar água, a gente ali na correria acaba se esquecendo. Mas uma boa hidratação, além de prevenir essas viroses, acaba sendo também um meio de fazer com que elas não fiquem mais graves. A gente tem pergunta de telespectador aqui, deixa eu colocar aqui de novo. Ela está dizendo que teve já a virose da mosca e voltou a ter novamente. Aí vem a pergunta, é recorrente? A pessoa pode ter mais de uma vez, doutor? Pode, pode ter mais de uma vez. Porque, como a gente já tinha conversado anteriormente, são vírus ou outros micro-organismos que são carregados por esses insetos. E são centenas de micro-organismos diferentes. Tem um tempo de contágio, doutor, assim, para essa virose ficar no corpo da pessoa ou não? Aí depende também. Depende da hidratação, depende do... Do cuidado que a pessoa vai ter, né? Do cuidado da pessoa e do próprio corpo em si. Mas na grande maioria das vezes, no geral, a gente fala que viroses normalmente duram ali até no máximo cinco dias, cinco a sete dias. Olha só, gente, vocês estão vendo? Teve uma pessoa da minha família que ficou internada, que teve que ser internada por conta de virose e teve que fazer reposições, quando ela foi comentando aqui com o doutor, reposição de magnésio. Por que que em algumas situações existem esse agravamento? Então, como a gente falou, a virose, quando ela agrava, ela agrava por desidratação. E as viroses que causam doenças gastrointestinais, elas pioram ainda mais essa situação, porque a cada episódio de diarreia, a pessoa, ela perde água e ela perde esses eletrólitos, porque a diarreia faz com que o intestino não absorva esses nutrientes. Ah, e aí a pessoa vai se desidratando, desidratando, não se alimentando, aí já vem a pergunta, tem que tentar comer normalmente, doutor? Ou tem restrição alimentar nessa questão das viroses? Não tem uma restrição, mas tem que se alimentar de uma maneira mais leve, até porque essas viroses, elas vêm com falta de apetite, elas vêm com náuseas, então assim, o ideal é você comer várias vezes em pequenas quantidades e doenças com... medicamentos... alimentos com menos condimentos, alimentos mais leves exatamente para evitar que apareçam essas náuseas viroses e vômitos e tudo. Nossa, e é tão chato, isso realmente debilita muito a pessoa, né, doutor? Tanto é que quando a pessoa não consegue se hidratar e se alimentar, ela tem que recorrer à hospitalização para poder receber esses nutrientes e hidratação venosa. Então, entendi. E se não for tratada corretamente, tem algum risco? Pode levar à morte. Olha só, gente, vocês estão vendo? Olha aí, tá vendo? A gente falando aqui de viroses de uma forma geral, mas essas viroses assim que vêm acometendo várias pessoas ultimamente, como a virose da mosca, dengue, chikungunya, covid, covid, ixi, mas o doutor não fala não, pelo amor de Deus, chega a arrepia, né, minha gente? Tem que ter uma atenção melhor, tem que ter uma... um cuidado, uma prevenção, né, doutor? Porque virose, como a gente conversou anteriormente, não existe um tratamento específico. Então, no que se não pode tratar, o ideal é que se previna. Na verdade, qualquer tipo de doença, a prevenção é sempre mais importante do que a cura em si, do que o tratamento em si. Do que o tratamento em si. Doutor, outra coisa que a gente pode perceber também é que ela não está mais acometendo somente pessoas adultas. Na verdade, qualquer pessoa que esteja em contato com esses insetos, elas têm a predisposição a essas doenças. Agora, em questão ao agravamento, normalmente elas pioram mais em extremos de idade. Normalmente, crianças muito novas ou idosos também. E o cuidado é diferente? Não, o cuidado, no caso, seria maior hidratação, maior repouso, e uma maior higienização também. E uma maior higienização. Porque criança é mais complicado. meu Deus do céu, é uma coisa realmente assim, é uma novela mexicana para cuidar disso. É super difícil, viu? Mas a gente vai tentando aí, porque é bico, é mão no chão, na parede, em todo lugar, e de uma hora para a outra aparece uma diarreia. Sim. É a própria diarreia do dente que normalmente a gente conhece. É o que a gente fala, né? Não é que é o dente que causa essa diarreia. Pronto. Mas é o dente, quando ele começa a nascer, ele causa tanto desconforto, que faz com que o neném leve mais as mãos à boca e aumente a chance de pegar essas infecções. Olha só, gente. Está vendo? E a gente acha que é só por conta que o dente está nascendo. Pois é, indiretamente. Indiretamente, né? Mas está aí. Cuidados que a gente tem que ter, atenção que a gente tem que ter, né? Os vírus e essas viroses sempre vão acontecer e ter dentro da nossa sociedade, independente do tempo também, né, doutor? Aumenta nesse período do ano, mas ela é sempre... Sempre vai acontecer. Aumentando ainda mais a importância da prevenção. Aumentando ainda mais a importância da prevenção diante desses casos que vêm acontecendo aí. Bom, gente, aqui a gente tem alimento, alimento, moscas por todos os cantos. Sim. O que a gente pode fazer? nada, agora nós estamos aí, né? Não, mas se a gente fizer uma higienização pessoal, uma higienização local... Aí melhora. Ah, melhora bastante. Aham. Muito mesmo. Então, minha gente, hoje a gente está recebendo aqui o doutor Tiago Vasconcelos, né? Estamos falando sobre viroses e especificamente também sobre a virose da mosca. E eu queria perguntar também, doutor, já que a gente trouxe uma matéria falando sobre a virose da mosca, a respeito da dengue e chikungunya, que também é uma dor de cabeça extra que está chegando porque elas estão aumentando demais o número de casos e já vi semana passada que teve óbitos, né? Ah, sim. A respeito da dengue. Além do cuidado dentro da nossa casa, de água parada e tudo mais, algum medicamento, alguma prevenção pode se ter? A gente está vendo muitas pessoas tomando remédios aí de formas aleatórias. É muito perigoso ou é recomendado? É muito perigoso. Em relação a dengue e chikungunya, que são as arroba viroses, não existe tratamento, como a gente já sabe, mas a prevenção é ligada aos vetores. Que é diferentemente de algumas outras viroses que podem ser passadas de pessoa para pessoa, a dengue e a zika chikungunya, elas não passam de pessoa para pessoa. Precisa do vetor, que é o Aedes aegypti. Então, nesse caso, a prevenção cai em cima da destruição desses vetores. Então, como é que a gente faz isso? Diminuindo os criatórios. Como? Diminuindo os locais de água parada, que é onde a fêmea normalmente coloca os ovinhos. São as fêmeas que fazem toda essa disseminação. Lembrando que ela não coloca o ovinho na água, ela coloca perto da água, porque quando chove, esse nível de água aumenta, chega no ovinho e ele clode dentro da água. Então, assim, não adianta só você pegar o potinho e descartar, porque aquele ovinho que está ali naquele recipiente, ele pode ficar até mais de um ano esperando o contato com a água. Então, é sempre importante, além de desprezar a água, fazer uma limpezazinha também com água e sabão, para poder fazer com que se tirem esses ovinhos, que podem ficar até por mais de um ano, esperando a água para poder fazer a eclosão e tudo. E aí, a gente tem que tomar o cuidado, como a gente falou anteriormente, com esse inseto, e evitar com que ele encoste no corpo da gente, utilizando roupas repelentes, roupas de manhã comprida, repelente, evitando transitar nas épocas em que o mosquito está mais presente, que é normalmente no amanhecer, ou no entardecer. E lembrando que, se você adoece, você não deve evitar essas prevenções. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, o mosquito, para poder passar a doença para uma pessoa saudável, ele precisa picar uma pessoa doente. Então, se o mosquito em si, existem alguns estudos que, às vezes, o mosquito pode passar o vírus pelos ovos para os filhotes. Mas, na grande maioria das vezes, para um mosquito se contaminar, ele precisa picar uma pessoa doente antes. Então, se adoecer, tem que fazer aqueles sintomáticos. O que são sintomáticos? Dependendo do que você estiver sentindo. Você vai tomar medicamento, como dipirona, paracetamol, e nunca anti-inflamatórios. Por quê? Doutor, por que eu fiz essa pergunta? Porque, com as redes sociais, a internet, tem tantos médicos, né? Sim. Tem tantas pessoas que resolvem a vida e costumam falar. E aí, tem gente que vai lá e faz. É. Né? É verdade. Ó, gente, tomei medicamento tal, não peguei dengue, não peguei chikungunya, não peguei isso, não peguei aquilo. E não é assim que funciona, minha gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. E até aqui, o que a gente está falando são somente orientações, não são consultas. e que, se você estiver sentindo alguma coisa, algum sintoma, você tem que procurar um médico. Exatamente. Então, assim, esses medicamentos, como o AS, que é muito comum, ticlofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesolida, esses medicamentos, se você tiver dengue e utilizá-los, você tem uma grande chance de fazer com que essa dengue se complique e possa virar até uma dengue hemorrágica mesmo. Hemorrágica. Tá aí, gente. Mimetizar os sintomas. Vamos ter atenção, vamos ter cuidado dentro da nossa casa, vamos ter cuidado com os nossos alimentos, né? Porque, enfim, é algo realmente que depende mais da gente do que do próprio vetor ou transmissor que esteja aí dentro do ambiente onde a gente possa conviver. Nós somos os seres pensantes, não os mosquitos. Eu estou achando que os mosquitos são. Eu estou. Porque, como é que ele vai lá, ele coloca o ovinho lá pertinho da água, porque ele vai saber que a água depois vai chegar lá. Não sei não, doutor. Acho que eu estou tendo as minhas dúvidas em relação a ele. E eu quero lhe agradecer mais uma vez por você estar aqui junto com a gente e, claro, pedir para você deixar mais uma vez um alerta para a nossa sociedade, para as pessoas que acompanham o nosso programa diariamente, né? Para se cuidar, cuidar da sua família, das suas crianças, dos seus idosos, porque o número de casos aí nos hospitais vem crescendo muito, né? E a gente sabe que a gente tem uma defasagem na nossa saúde e muitas pessoas com esse mesmo problema, mais pessoas sofrendo, enfim, causa aquele caos, né, doutor? Verdade. Nossa, a gente sabe que, como você mesma disse, muitas pessoas não têm acesso a uma saúde de qualidade e mesmo aqueles que têm acesso a saúde de qualidade, o importante é evitar que a doença aconteça. Então, as medidas de prevenção são muito importantes. Então, não esqueça de higienizar as mãos. A gente pensa que é uma besteira, mas não é muito importante. Agora eu vou fazer mais vezes. Higienizar os locais, alimentos que você for ingerir, tá? E nessas épocas de chuva, tomar muito cuidado com os criatórios do mosquito. O mosquito, ele viaja muito, ele voa bastante. Então, assim, num quarteirão de casas, por exemplo, umas oito casas, por exemplo, se os sete fizerem sua parte e um não fizer, todas as casas estão expostas. Então, junte com seus vizinhos, que às vezes só você olhando, às vezes você pode deixar passar alguma coisa. Veja algum amigo vizinho ou se torne amigo de algum vizinho, junte-se ali três, quatro, cinco, faça uma corridazinha por ali, uma vistoria no quarteirão, que isso aí só vai beneficiar todos. Antes da gente finalizar aqui, só mais uma perguntinha. Ela está falando que teve a virose e continua tendo sintomas. É normal ou não? Pode acontecer, pode acontecer, porque se ela não fizer uma hidratação legal, logo, quanto antes, essa virose, ela pode estender, sem falar que ela pode também ficar pegando outros tipos de viroses causadas por outros vírus ou até outros micro-organismos também, porque não é só o vírus que causa essas doenças gastrointestinais. Depois da virose, pode acometer outro tipo de doença? De quem pegou virose, está perguntando se pode ter outra doença. Pode, por exemplo, às vezes pessoas que têm doenças respiratórias ou até essa doença gastrointestinal, ela pode vir associada a doenças bacterianas. Por isso que algumas vezes se entra com antibióticos nessas pessoas também, mas só quando se tem uma doença bacteriana secundária ao vírus. Certo. Se pelo exame de sangue dá... Peraí, cadê? Se pelo exame de sangue dá para saber qual tipo de virose? Não. O médico consegue, pelo hemograma, saber se é uma virose ou se é uma doença causada por bactéria. Mas não dá para saber qual é o tipo de vírus. Não dá para saber qual tipo de vírus, né? Então não tem um exame específico? Ah, é dengue ou chicogunha? Ou a virose da mosca? Existe a sorologia para dengue e chicogunha. Mas eles não detectam o vírus, eles detectam os anticorpos que o nosso corpo produz contra o vírus. Então por isso que a detecção de vírus hoje é muito complicada. São exames muito onerodos, são exames que não são muito acessíveis. Mas como eu falei, na grande maioria das vezes, a identificação do vírus, ela não ajuda muito em relação ao tratamento e a prevenção. Entendi, entendi. Ela serve mais para a epidemiologia mesmo, para a gente saber o que está acontecendo mesmo. Está aí. Doutor Tiago Vasconcelos, epidemiologista, está aqui hoje junto com a gente, esclarecendo muitas dúvidas junto com você aí de casa, sugestão sua que participa também do nosso programa diariamente. E claro, doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, trazendo informação para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.